Fontes externas de informação A Línea A. Ressurgimento da demanda ou da necessidade de serviços fornecidos pelo ativo A Línea B. Mudanças significativas de longo prazo com efeito favorável sobre a entidade que ocorreram durante o período ou que ocorrerão em futuro próximo, no ambiente tecnológico, legal ou de política governamental no qual a entidade opera. Fontes internas de informação A Línea C. Mudanças significativas de longo prazo com efeito favorável sobre a entidade que ocorreram durante o período ou ocorrerão em futuro próximo, na extensão ou maneira pela qual o ativa ou se espera que seja utilizado. Essas mudanças incluem custos incorridos durante o período para melhorar o desempenho do ativo ou reestruturar a operação a qual o ativo pertence. A Línea D. Decisão para recomeçar a construção do ativo que foi anteriormente interrompida antes da sua conclusão ou de estar em condições de uso, é A Línea E. Evidência disponível nos relatórios internos que indica que o desempenho do serviço do ativo é, ou será, melhor do que o esperado. 61. Indicações de possível diminuição na perda por redução a valor recuperável descritas no item 60 espelho, principalmente, as indicações de potencial perda por redução a valor recuperável, conforme item 27. 62. A lista no item 60 não é exaustiva. A entidade pode identificar outras indicações de reversão da perda por redução a valor recuperável que poderiam igualmente exigir que a entidade estimasse novamente o valor recuperável de serviço do ativo. Por exemplo, com a esquerda as indicações a seguir podem sugerir que a perda por redução a valor recuperável possa ter sido revertida. A Línea A. Aumento significativo no valor de mercado do ativo, ou A Línea B. Aumento significativo de longo prazo na demanda ou na necessidade de serviços fornecidos pelo ativo. 63. O compromisso de descontinuar ou reestruturar uma operação no futuro próximo é uma indicação de reversão da perda por redução a valor recuperável do ativo que pertence à operação, quando tal compromisso constitui mudança significativa de longo prazo, com efeito favorável sobre a entidade, na extensão ou na maneira de uso desse ativo. Circunstâncias de que tal compromisso é uma indicação de reversão da perda por redução a valor recuperável, geralmente, relacionam-se a casos em que a expectativa de descontinuidade ou reestruturação da operação criam oportunidades para melhorar a utilização do ativo. Um exemplo é o equipamento de raio-x que está sendo subutilizado por clínica gerida por hospital público e que, como resultado da reestruturação, espera-se que seja transferido para o departamento central de radiologia do hospital, em que será significativamente mais bem utilizado. Neste caso, o compromisso para descontinuar ou reestruturar a operação da clínica pode ser uma indicação de que a perda por redução a valor recuperável precisa ser revertida. 64. Se a indicação que a perda por redução a valor recuperável reconhecida possa não mais existir ou ter diminuído, isto pode indicar que a a vida útil remanescente, b o método de depreciação ou c o valor residual possam precisar ser revistos e ajustados de acordo com a NBCTSP aplicável ao ativo, mesmo que nenhuma perda por redução a valor recuperável do ativo tenha sido revertida. 65. A perda por redução a valor recuperável para o ativo reconhecida em períodos anteriores deve ser revertida se, e somente se, tiver havido mudança nas estimativas utilizadas para determinar o valor recuperável de serviço do ativo desde a data em que a última perda por redução a valor recuperável foi reconhecida. Se esse for o caso, o valor contábil do ativo deve, com exceção do que está descrito no item 68, ser aumentado até seu valor recuperável de serviço. Esse aumento é a reversão da perda por redução ao valor recuperável. 66. Esta norma exige que a entidade realize uma estimativa formal do valor recuperável de serviço somente se existir indicação de reversão da perda por redução a valor recuperável. O item 60 descreve indicações-chave para que a perda por redução a valor recuperável reconhecida para um ativo em períodos anteriores não mais exista ou tenha diminuído. 67. A reversão da perda por redução a valor recuperável reflete o aumento no valor recuperável de serviço estimado do ativo, seja pelo seu uso ou pela sua venda, desde a data em que a entidade reconheceu a última perda por redução a valor recuperável para esse ativo. O item 77 exige que a entidade identifique a mudança nas estimativas que causou o aumento no valor recuperável de serviço. Exemplos de mudanças nas estimativas incluem A linha A. Mudança na base do valor recuperável de serviço, isto é, se esse valor recuperável de serviço é baseado no valor justo líquido de despesas de venda ou no valor em uso. A linha B. Se o valor recuperável de serviço foi baseado no valor em uso, a mudança na estimativa dos componentes do valor em uso, ou A linha C. Se o valor recuperável de serviço foi baseado no valor justo líquido de despesas de venda, a mudança na estimativa dos componentes desse valor. 68. O aumento do valor contábil do ativo, atribuível à reversão da perda por redução ao valor recuperável não deve ceder o valor contábil que teria sido determinado, líquido de depreciação, caso nenhuma perda por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida para o ativo em períodos anteriores. 69. A reversão da perda por redução ao valor recuperável do ativo deve ser reconhecida imediatamente no resultado do período. 70. Depois que a reversão da perda por redução ao valor recuperável for reconhecida, a despesa de depreciação para o ativo deve ser ajustada em períodos futuros para alocar o valor contábil revisado do ativo, menos o seu valor residual, se aplicável, em base sistemática ao longo de sua vida útil remanescente. Amém.